O Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, veio aqui pra falar com a gente. Olha a cara de pau dele aí, entrando nesse comércio. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Bom, conta pra gente, ele agiu em basicamente qual região, Wagner? Olha, Luares, esse indivíduo aí já foi flagrado por câmeras de segurança na região de Campinas. E na madrugada, por volta de quase 4 horas da manhã da madrugada de sábado, nós conseguimos lograr êxito e empreender esse camarada na região ali do Jardim Petrópolis, já saída pra Trindrade. Só nessa madrugada, Luares, ele já tinha furtado, arrombado e furtado, 4 estabelecimentos, mas nós já temos vítimas aí de mais de 20, lembrando que ele estava na rua há pouco mais de 4 dias, preso pelos mesmos crimes e de volta cometendo ilícito. Ou seja, já um velho conhecido da polícia e já teria praticado pelo menos 20 crimes depois que ganhou liberdade. Esses 20 crimes de lei, incluso que ele foi preso, né? E depois que ele saiu nesses últimos 5 dias, nós temos monitoramento de câmeras aí que o denunciam já em 7 práticas criminosas, somente na madrugada de sábado. Ele deu prejuízo em 4 estabelecimentos, girando em torno aí de 80 mil reais os prejuízos por danos materiais dos locais arrombados e das mercadorias que foram subtraídas. É você que foi vítima também, procura a polícia, viu? E aí E aí